Técnico pede atacante e diretores correm para atender pedido. É sobre isso que eu vou te falar neste vídeo, mas antes já faço o convite para que você possa se inscreve no canal e deixar uma curtida para dar aquela moral. A diretoria do Atlético viu o primeiro encontro com o seu novo comandante não poder acontecer devido ao cancelamento do voo que traria o argentino a Minas Gerais. A consequência das fortes chuvas impediram a chegada do profissional a BH. Mesmo de longe, ele já move seus primeiros passos acerca do planejamento. Após em um primeiro momento realizar o pedido de um defensor para o plantel, agora é a vez do ataque ser forçado, pelo menos é o que espera o técnico. O principal nome para o setor é o atacante Paulinho. As primeiras semanas de janeiro devem oficializar seu destino. Pelo futebol alemão, para quem não sabe, são 79 jogos com 8 gols e 4 assistências. Eu particularmente, acho o Paulinho um ótimo atleta, mas que está em baixa na Europa, claro, ele sofreu com lesões e isso afetou, acho que viria pro Brasil ajudar muito. Mas, comenta aí atleticanos, qual sua opinião de vocês sobre esse fato? Construa um comentário abaixo e já compartilhe a sua opinião junto com a gente desse jeito participe da nossa comunidade falando o que você tem a falar a respeito disso. No exato momento, vou encerrando mais esse vídeo com as últimas atualizações e notícias do Atlético Mineiro, mais tarde, quando houver novas notícias do Atlético, eu vou estar informando o mais rápido possível para todos em um novo vídeo para vocês. Vai galo! Tchau!